Carol Curtinas também participa da vitória na Casa Cor 2019 Balneário Camboriú Santa Catarina, Éder. Isso, a gente quer parabenizar o escritório do arquiteto e Leon e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que realizaram no ambiente Restaurante Motirô, na Casa Cor Balneário Camboriú 2019. Nesse ambiente a gente confeccionou as cortinas de tecido, tapetes e tecidos para uma linda luminária que foi feita através de um artista plástico. Parabéns! O Marcelo Urizar, a Jordana e o Leon de Melo estão de parabéns!